Bom, então vamos fazer a 17ª carreira. A 17ª carreira, como todas as carreiras daqui pra frente, vai iniciar com 5 tricô. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Isso não vai mudar mais, tá? Sempre vão começar com 5 tricô. Aí vem aquele meu desenho antes do miolo. Uma laçada, jogo o fio pra trás e vamos fazer 2 juntos em meia, né? Vou dar uma largada aqui no ponto. Vou pegar 2 pontos juntos na posição meia, tirar, escapuliu, deixa eu fazer de novo. Tirar aqui, passei 1 ponto e tiro os 2. Aí eu vou fazer agora um miolo diferente, porque eu não aumentei a quantidade de ponto tricô e eu não aumentei o desenho aqui de laçada e 2 juntos. Então, agora eu tenho que dar a laçada e fazer o miolo com 3 meias, igual à 13ª carreira. Então, dei a laçada e vou fazer 3 meias. 1, 2, 3, e aí eu vou fazer a laçada, os 2 pontos juntos em meia, pega 2 na posição meia, tira, tira, e aí pode tirar os 2, e aí a laçada pra terminar os 5 tricô. 1, 2, 3, 4, e 5. Então, é muito importante que vocês entendam esse conceito. Na 15ª carreira, eu fiz 5 tricô, aí fiz uma vez só aquela laçada com 2 pontos juntos em meia, e aí fiz só 1 meia no miolo, sem falar de laçadas, né? As laçadas vocês já sabem que tem que fazer. E aí, fiz de novo aquele laçada e 2 pontos juntos em meia. Quando eu fui fazer a 17ª carreira, eu não variei isso, eu continuei com 5 tricô, eu fiz só 1 vez o desenho de laçada e 2 pontos juntos em meia. Então, onde que eu teci os pontos que eu aumentei na carreira anterior? Eu fiz 3 meia aqui no centro, tá bom? Então, nessas 2 carreiras, eu não aumentei o desenho da laçada e 2 pontos juntos, e aumentei de 1 pra 3 pontos meia aqui no miolo. Eu tô repetindo isso, porque esse é que vai ser o padrão, né? Dos aumentos daqui pra frente, tá bom? Mas mesmo assim, eu ainda vou fazer mais algumas carreiras do aumento com vocês. Eu vou fazer o meu avesso e volto para a 19ª carreira.